Oi gente, então, hoje o vídeo que vocês vão aprender vai ser o seguinte, vocês vão aprender a fazer uma esmaltação perfeita, vocês não vão precisar ter uma alquina, uma cetona, um algodão, nada disso, porque vocês vão aprender hoje a não borrar absolutamente nada, vai ser tipo uma esmaltação sem borrar, tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem, beijo, vamos embora! Então gente, primeiramente você vai colocar uma quantidade de esmalte boa, não muito, pra não sair borrando tudo, né? E a gente vai conversar em cima, tá vendo? Vamos tentar colocar até lá em cima, quase tocando, mas não tocando, quase tocando, tá vendo? E desce com o pincel. Gente, lembrando o seguinte, você vai pegar o dedo da cliente e vai colocar ele pra baixo, não coloca o dedo da cliente pra cima, esse é um dos macetes. Por quê? Porque se você colocar o dedo da cliente reto ou pra cima, o esmalte que você colocou quase tocando, né, que ele tá ralo, vai escorrer e vai tocar na cutícula, né? Então esse é um dos macetes muito importantes. Outro macete é o seguinte, você vai abrir, tá vendo? Aqui, ó. Pega o seu dedo e tenta abrir dos cantinhos, pressionar, tá vendo? Com o dedo. E com o pincel você vai pintando bem devagarinho e puxando pra baixo. Sempre com a ajuda também do outro dedo que você vai abrindo os cantinhos da unha, né, do dedo, da unha aliás, pra mostrar, tá vendo? Aqui, ó. E você vai pintando. Então esse também é um macete bastante importante. Tá vendo como ficou lindo? Agora, como é que a gente vai fazer pra finalizar em cima, né, e do lado que ficou esse cantinho que não foi pintado, que com o pincel a gente não consegue? A gente vai pegar o pincelzinho pequenininho e vai finalizar. Pinta um pouquinho de esmalte, coloca um pouquinho de esmalte na ponta e vai, né, passando. Aí você diz, Paula, onde é que eu comprei esse pincel? Gente, eu não preciso comprar esse pincel fininho demais, não. Esse pincel você pode fazer em casa, com o próprio, aquele tubinho de esmalte, aquele pincel de esmalte velho que você tem em casa. Não tem aquele esmalte velho que você tem em casa? O que é que você vai fazer? Você vai cortar o pincel dele e vai deixar só uma tirinha fina. Aí vai dar esse mesmo efeito desse outro daí, tá vendo? Aí você pega, coloca o esmalte nele e sai finalizando nos cantinhos, sempre abrindo com o dedo, tá vendo? Olha só, tá? Com outra mão, você vai abrindo os cantinhos e com a outra mão você vai pintando com o esmalte fino. Gente, não esqueça também de dar um joinha, por favor, compartilha e se inscreve no canal.